Ministério de Solidariedade Social na Inclusão, apoio cadeira roda para a EMA com Necessidade Especial e a Município Balcal. Vice-Ministro de Solidariedade Social na Inclusão, Serviço Amor do Centro Nacional de Reabilitação, apoio cadeira roda para a EMA com Necessidade Especial na INEM e a Centro Convenções Balcal, quinta-feira, semana-a. Vice-Ministro de MSCI no Ministro de Exercício, Seobriti Sateden, Lijusia Pune, Bela Facilita, Sira, Benjir, Halo, Movimento. Vice-Ministro afirma que o Ministério de Solidariedade Social na Inclusão e o Programa Social, Sira, Hanesan, tomada para a EMA com Necessidade Especial. Vice-Ministro de Solidariedade Social na Inclusão, e na IMA e na NEM, sem a Ine, não é be A Dificiência. Não morre na rua, precisa de sapato. Então, Sira, Fou, sapato mais especial, Fou, be, apoio especial. A Sira, ajuda a Sira lá. Entretanto, família de eficiência, Agapito, Pedro Guzmão, sente contente e não agradece para o governo. Tamba, Bele, ajuda, net,icadeira roda, ba, Sira, Nia, Oan, Nebeho, Necessidade Especial, rode, bele, La, Obama, Le, Bla, Le, La, Le, Bla, Maim. O que é isso? 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 O que é isso?